Eu pensei que eu poderia descansar. Eu pensei que eu podia deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Mas uma coisa ainda perturbava os meus pensamentos. Depois de terminar minha investigação sobre o caso do Zee, eu senti que o meu trabalho não estava completo. Ainda faltava alguma coisa. Pessoas por aí que merecem serem investigadas. Então eu sentei no escuro e pensei, quem será o meu próximo alvo agora? Uma luz surgiu na minha cabeça. Bars. Uma promessa de um youtuber brilhante. Uma edição impecável. Um carisma sem igual. Provavelmente o próximo no qual o digo passaria o seu bastão. Mas de novo, um prodígio no YouTube. Acabou se deixando levar por certas tentações carnais. Hoje eu estou aqui para investigar de perto a queda do Bars. E tentar descobrir o que levou mais um youtuber promissor a cair nas mesmas armadilhas que o Zee caiu. Então você já sabe o procedimento, não é? Pega o seu copo de uísque e um cigarro. E vamos investigar mais um caso sórdido da comunidade de opinião. Mas antes de ir direto para as polêmicas do Bars e toda a trágica história que aconteceu com ele aqui no YouTube, eu acho que a gente deve começar pelo começo, não é mesmo? Então, o primeiro vídeo do Bars postado no canal principal dele foi em 9 de outubro de 2019. E eu sei que provavelmente ele já teve outros canais além desse, mas vamos focar nele dentro da comunidade, beleza? Então, desde o primeiro vídeo dele você notava que ele era especial, ele era diferente. A edição dele era incrível, as thumbnails dele eram perfeitas, a forma com que ele conduzia os vídeos era fenomenal. Você não precisava ser nenhum gênio para notar que um certo prodígio estava nascendo ali. Eu mesmo notei isso na época e até pedia certos favores para ele. Tipo, se você olhar aqui no meu canal, você vai ver que várias thumbnails tem um dedinho do Bars nelas. Pois é, foi ele mesmo que fez. Incluindo meu banner. Então, Bars, um beijo para você. Mas, meu ponto aqui é que o Bars, ele era talentoso, mano. Ele ia crescer no YouTube de qualquer forma. Ele só precisava de um empurrãozinho, mano. Alguém para guiar ele ao estrelato. E esse empurrão veio de ninguém mais, ninguém menos que o deus dos canais de opinião. O santo. O messias da comunidade de opinião. Digo. Depois que o Bars apareceu no potencial do Digo, o canal dele decolou, mano. Ele foi ganhando mais notoriedade e visibilidade. Graças ao pequeno empurrãozinho do Digo. Vocês querem saber a parte irônica disso tudo? É que, futuramente, o Digo seria o mesmo cara a enterrar e destruir a carreira do Bars de vez. Como o mundo é irônico, né? Mas, teve um ponto negativo que veio com todo esse crescimento do Bars. É que ele parou de fazer thumbnail para mim, mano. Então, é, cara. Foda-se por isso. Você mereceu o que recebeu. Tô brincando. Relaxa. Uma coisa que é válido mencionar aqui é que, segundo algumas pessoas que acompanhavam o Bars, a personalidade dele foi mudando durante todo esse crescimento. Ele passou de um cara divertido que fazia trocadilhos com o próprio nome para um robô genérico, igual praticamente todos os canais de opinião por aí. Eu não sei se isso é, de fato, verdade ou não, porque eu não acompanhava os vídeos do Bars, então, eu não notei essa mudança de personalidade. Mas, caso isso seja verdade, você realmente pode culpá-lo, mano. É sério. Você pode culpá-lo? Claro que não. Se tudo que você precisa para angariar algumas views e inscritos é ser um robô genérico com shake de fundo, por que não fazer? Meu ponto aqui é, se o público gosta disso, ótimo. É simples oferta e demanda. Não tem nada de errado com isso. Então, se ele, de fato, mudou, eu acho que a gente não pode culpar ninguém mais, ninguém menos do que o próprio público. Mas, enfim, chega de falar sobre o conteúdo dele. Agora, é hora que vocês estavam esperando. É hora de entrar na lama do esgoto, nos becos mais obscuros da personalidade do Bars. Então, vamos lá, porque eu sei que é isso que vocês querem. Por mais que o tempo fosse passando e alguns notassem que o Bars estava mudando, uma coisa ainda era um fato. O nome dele ainda era limpo, mano. Ele não tinha se envolvido em nenhuma polêmica. Ele era um dos santos que, aparentemente, não fazia mal a ninguém. Mas tudo isso não passava de uma farsa. Apenas um lobo em pele de cordeiro. Mas, um dos principais casos que manchou o nome do Bars foi, sem dúvida nenhuma, as acusações de plágio. O que aconteceu foi que, no dia 28 de dezembro de 2020, o Bars postou um vídeo intitulado Essa era a verdade sobre o Cueio. E qual é o problema desse vídeo, você me pergunta? O real problema desse vídeo é que ele era bem semelhante, se não igual, a um vídeo de uma youtuber bem menor chamada Jones. E como vocês podem ver, pela thumbnail e até pela duração do vídeo, você vê que tem uma semelhança aí, né? Sem contar que o vídeo da Jones saiu meses antes do que o do Bars. Fora algumas falas que eram bem semelhantes. Depois disso, várias pessoas fizeram múltiplos vídeos tacando o pau no Bars. E eu acho que o principal deles foi o do Tio Jin, que ele meio que trouxe todo esse caso à tona. Se você quer a minha sincera opinião, eu não sei se o Bars, de fato, copiou o vídeo ou não. Mas, de fato, eu vi os dois e se colocar eles lado a lado, tem uma certa semelhança aí. Eu que tenho algo errado com o Cueio, essa não é a primeira coisa que pensamos ao assistir os episódios. Nós damos risadas e achamos bonitinho. A nossa primeira reação pra tudo isso aqui era rir, achar fofo, achar engraçado. Mas, analisando melhor, a gente percebe que tem algo de errado acontecendo com o Cueio. Em grande parte dos episódios, os personagens estão brincando como crianças. Andam de bicicleta, jogam videogame, jogam futebol, falam frases que remetem à infância. Pensando que a gente tá lidando com crianças. Porque a grande maioria das atividades que são feitas são brincadeiras que remetem à infância. Mas sabe, toda essa situação poderia ter sido facilmente resolvida pelo Bars, sem ter todo esse escândalo. A Jones, a garota que postou o vídeo, ela não queria nada demais, sabe? Ela não queria um carro novo, ela não queria dinheiro. Tudo que a garota pediu foi os créditos. Nada mais justo. Tranquilamente. Eu não fui pedir crédito, não fui pedir pra que ele se retratasse publicamente. A única coisa que eu pedi foi sinceridade da parte dele, e o assunto morria ele mesmo. O mínimo que ele poderia ter feito era me pedir desculpas e vida que segue. Nenhum dos dois precisaria se estressar mais com isso. Mas, o modo que o Bars reagiu a tudo isso foi, digamos, meio arrogante, meio babaca. Alguns áudios dele acabaram vazando e, hum, aí a coisa foi pra merda total. Eu não peguei a parada como base, tipo, os caras tão achando que eu copiei, tá ligado? Porque, tipo, é o mesmo tema. Ela fez o tema parecido, uau, tá ligado? Olhei o vídeo da mina, tipo, é o mesmo tema, ela fala sobre a depressão, é full padrão, tá ligado? E eu tenho... Ela fala um bagulho full diferente que eu não falo, tá ligado? Eu fiz o meu vídeo independentemente e eu não achei pelo vídeo dela, velho. Por que os caras tão fazendo estranho? Os caras que encheu o saco, velho. Falar o quê, velho? Eu já disse, eu conversei com ela. Eu conversei com ela e falei, ó, não fiz o teu, não peguei do teu. Tá safe, tá ligado? E ela não, tá enchendo o saco, tá ligado? Mas relaxa, no fim, eu acho que pela imensa pressão popular e pelo hate que ele tava tomando, ele foi obrigado a dar os créditos. No fim, ele saiu dessa treta, com uma imagem não muito boa, com um lado da sua personalidade que a gente nunca tinha visto antes. Mas se você olhar por fora, ele ainda tava de boas, meio manchado, meio destruído, mas ainda caminhando. O que acontece é que todo esse caso foi só um prelúdio, um prato de entrada, pra verdadeira catástrofe que ia se seguir nos meses adiante. E lá vamos nós de novo. Mais uma vez, um homem cai para os seus desejos mais perversos. Quantas vezes esse disco vai se repetir? Vamos lá. Dentre todos os homens que eu conheci nessas terras insanas da internet, o Bars de fato era a última pessoa que eu achava que iria se envolver em um caso tão sordido e sujo quanto esse. Por que eles nunca aprendem? Quantos irão repetir o mesmo erro do Z? Esse tipo de questão assombra as minhas madrugadas de insônia até hoje. Mas enfim, no dia 19 de março de 2021, um canal chamado Digo Fake, que agora é feio, lançou um vídeo intitulado Exposed Bars, Assédio à Menor de Idade. Onde o vídeo em si não tinha nada de mais, ele só lia algumas prints de uma página no Twitter na qual tinha feito um Exposed do Bars. Alguns dias depois, ele entrevistou uma garota da qual o Bars havia supostamente assediado. Aparentemente, na época, essa garota tinha 12 anos. 12 anos? Puta merda. Os caras gostam de uma ninfeta, né? Mas tinha um problema com todo esse Exposed. Tinha um problema com tudo isso. Era que tudo ainda estava meio obscuro. Tudo ainda estava muito enevoado. As prints obtidas estavam cortadas e meio que sem contexto. E isso era uma das últimas linhas de defesa do Bars. Ele usou isso para se defender o máximo que ele pôde em posts no Twitter e até em um podcast que ele fez com o Tio Jin. E tem coisas que estão, tipo, tiradas muito de contexto. E como todo mundo percebeu, tipo, as prints, elas são meio adulteradas, né? Elas estão todas cortadas e pegando só o que é benéfico e que iria, tipo, trazer uma imagem ruim pra mim. Mas isso, infelizmente, era uma jogada de desespero. Uma mentira pra tentar salvar a sua carreira de qualquer modo. Não deu certo. As prints com contexto foram postadas e puta que pariu, cara. A situação ficou bem pior. Era o fim, tava tudo ali. Ele pedindo fotos pra garotas menor de idade, ele dando em cima e o resto da história você já sabe. Múltiplos vídeos sobre o caso, perda de inscritos e, por fim, o Digo fechando o caixão. Mas não tem muito o que comentar de fato sobre toda essa situação. Tudo isso foi um grande déjà vu, parecia o Z tudo de novo. Era como um maldito paradoxo que a gente nunca conseguia sair. Meses vão, meses voltam e sempre algum youtuber cai nisso. É impressionante. Mas toda essa história ainda não tinha acabado. Na real, tava bem longe de acabar. Agora, diferente do que muitas pessoas pensam, os atos do Bars e do Z não afetaram unicamente eles. Após o Exposed do Bars, houve uma quebra de confiança do público em geral. Toda uma comunidade foi prejudicada pelos atos deles. E sejamos realistas aqui, até que ponto as pessoas podem confiar em uma comunidade tão suja e perversa? Até que ponto as pessoas são capazes de perdoar? Quando rolou o Exposed do Z, as pessoas ainda deram uma segunda chance pra comunidade. Mas o que elas receberam em troca? Bom, outro caso que quebraria totalmente a confiança delas. Eu acho que foi a partir do caso do Bars que o ódio sobre a comunidade inteira se intensificou. E querendo ou não, isso prejudicou muita, mas muita gente mesmo. Mas enfim, isso é papo pra outra investigação. Se você tá se perguntando a esse ponto o que aconteceu com o Bars depois do Exposed, bom, ele tentou fazer um vídeo se defendendo, não deu muito certo também. E depois disso, ele simplesmente sumiu. Todo mundo pensou que ele tinha feito a mesma coisa que o Z, eu não sei. Talvez ele tivesse ido fazer fanfic também. Quem sabe? Mas pra quem pensou isso, bom, vocês estavam tremendamente enganados. Ele tava apenas esperando a poeira baixar, fazendo um hiato. Quase dois meses depois do Exposed, ele voltou com um vídeo intitulado Meu Erro. Nesse vídeo, ele fala que tirou alguns meses pra pensar nos seus atos e pedir desculpas pras vítimas. Então que eu tomei a decisão de começar a pedir desculpas possivelmente pras pessoas que mais se sentiram ofendidas pelas coisas horríveis que eu disse que eram as pessoas que eu conversava, as pessoas que eu tinha contato. Então eu fui chegando nas pessoas uma por uma e fui dizendo tudo, fui pedindo desculpas por qualquer coisa que eu tenha dito, que a pessoa possa ou não ter se ofendido e tinha gente que eu nem conversava direito, eu cheguei pedindo desculpas e explicando a situação porque eu achei na verdade o mínimo que eu podia fazer, eu não podia simplesmente ignorar tudo isso, eu tinha que conversar com o pessoal que eu ofendia ou com o pessoal que eu decepcionei. O fato dele ter pedido desculpas pras pessoas eu diria que foi uma atitude até que louvável, eu acho que foi melhor que a atitude do Zy, né? Tipo, chegar e esfregar que tá ganhando 35 mil reais na sua cara, mas enfim, eu acho que ele poderia ter feito isso antes de todo esse exposed, tá ligado? Ele fazer depois soou meio, eu não sei, sou algo do tipo, ah, eu só quero livrar minha barra aqui. Agora, quanto às desculpas dele, eu acho que não sou eu nem você que deve decidir se vai perdoá-lo ou não, eu acho que cabe às vítimas decidirem o que elas bem entenderem no fim do dia, mas fato é, a imagem do Bars nunca mais foi a mesma. Infelizmente, o público perdeu toda a confiança e respeito que tinha por ele e caras, confiança e respeito é algo que é bem difícil de se recuperar, principalmente após uma situação dessas. A esse ponto, não teria nada que ele pudesse fazer para recuperar isso, nada que trouxesse essa confiança que um dia ele teve. Ele tentou, mas no fim do dia não deu muito certo. O Bars, a esse ponto, é igual um vaso quebrado. Por mais que você colhe as partes e se esforce para consertar para que ele um dia retorne ao que era antes, você sabe que todo o seu esforço é inútil. Ele sempre será um vaso quebrado. Mas enfim, vamos para a última parte do vídeo. Em conclusão para todo esse caso, o que aconteceu com o Bars foi de certa forma triste. Eu acho que de todas as pessoas ele era uma das últimas que eu esperava que ia se envolver nesse tipo de situação. E eu também fiquei triste porque, querendo ou não, eu e ele a gente tinha um pouco de contato. Eu não diria que a gente era amigos de fato, mas a gente se falava de vez em quando. E ver alguém que você conhece e tinha uma espécie de respeito, acabar nesse tipo de situação é bem triste, cara. Eu não vou mentir. Mas o que mais me chateia também é o fato de que a partir disso ninguém mais confiava em ninguém. A comunidade nunca mais foi a mesma. Rolou uma divisão depois disso. E por mais que o Bars ainda continue produzindo vídeos hoje em dia, as coisas simplesmente nunca mais serão as mesmas. A imagem dele sempre estará atrelada a esse Exposed. Mais um homem que caiu pelos desejos carnais. Z 2.0 e todo esse tipo de meme que você queira chamá-lo. Agora, senhoras e senhores, essa foi a queda do Bars. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa o like, comenta, se inscreve no canal e é isso aí. Agora, chegou a minha hora de pendurar o sobretudo, tirar meu chapéu e finalmente descansar. Vejo você em futuras investigações. Detetive. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.